Fala galera, tudo bem com vocês? Olha o que que a gente vai mostrar hoje, ó, o novo caneta 2025, já vamos chegar com dois pés na porta, hein, isso aqui é a versão Ultimate, que é a topo de linha, com motor 1.6 turbo, que tem 193 cavalos, lógico que a gente vai levar pra dar uma volta, né galera, falar do consumo, do conforto e como ficou, né, porque eu tinha andado na 2.0, motor aspirado, e não tinha gostado muito não, vamos ver como é que ficou isso daqui, então se você der inscrito no canal, já se inscreve e vem comigo, vamos ver como é que ficou o novo caneta 2025. E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera, motor 1.6, 16 válvulas, que rende aí 193 cavalos, de 27 kgfm de torque, a 1.700 rpm. Aqui a gente não tem manta acústica, né, e a varetinha sustentar o capô fica aqui do lado, então tem 193 cavalos e 27 kgfm de torque, lembrando que esse motor somente a gasolina, é o mesmo motor que equipava aí o Kia Sportage, né, equipa, né, o Kia Sportage, então motor bem confiável, né, da família Hyundai. É um motor bem legal, a gente vai ver se anda, né, daqui a pouquinho, então vamos falar do consumo para vocês, do conforto e do desempenho. O que que virou isso aqui? Então aqui a gente já tem câmera 360 graus, né, farol full LED, aqui em cima de rodagem de urna, né, que é o DRL. Tem câmera no para-blisa também. Umas belíssimas rodas de liga leve, aro 18, os pneus na medida 215 e 55. Aqui para trancar e destrancar, mostrar a chave para vocês, né, a traseira agora toda iluminada. E aqui é alusivo ao motor, né, 1.6 TGDI. Aqui a gente tem com câmbio DCT de 7 marchas, que é um câmbio... De 7 marchas, só que ele é banhado a óleo somente nas engrenagens, né, de dupla embreagem, só que a dupla embreagem é a seco. Então sim, galera, não estou falando que é bom e nem estou falando que é ruim, tá? Isso aí é o tempo que vai dizer, porque a gente não tem bola de cristal. Mas aí é um câmbio bem atualizado, nós estamos em 2024, já esse carro é modelo 2025. Então logo, logo, a gente vai começar a saber como é que está esse câmbio aí. Mas a princípio é bom, né, galera? Eles não iam colocar um câmbio desse no carro para poder dar problema, né? Acredito eu. Bem repetidor de seta aqui também. Aqui, na lateral, é o mesmo carro, né? O que mudou mesmo foi a frente e a traseira. E o painel de instrumentos que a gente vai mostrar para vocês também daqui a pouco. Então aqui, galera, a gente tem um entre-eixos aí de 2 metros e 61. O espaço lá dentro é bom. O tanque de combustível fica aqui do lado do motorista, 50 litros de capacidade. Vamos ver como é que está aqui dentro. Clássico de boa qualidade, né? Tem um couro aqui sintético, muito bom. Porta-garrafas aqui. Soleirinha de porta, acabamentinho da borracha, né? Bem legal. Saída de ar, saída USB, você consegue deixar o celular aí carregar. Tem alça de mão e olha só o tecido desse teto, galera. Talvez eu consiga focar para vocês aqui. De boa qualidade, né? Tem enredinha, teto solar panorâmico. Tem regulagem de altura do sítio de segurança. Três cabeceiras. Banco bipartido, que é bem legal. O espaço do porta-malas também é bom, né? Continua bom, né? Ó. Tem até a graxinha aqui do banco ainda. Isso aqui é legal para quê, galera? Você consegue carregar alguma coisa grande no porta-malas, que invade aqui a cabina. E consegue carregar também duas pessoas aí, entendeu? Às vezes você vai comprar uma bicicleta, vai comprar uma televisão e quer levar a criança junto. Então você consegue fazer isso aí, tá? Ali os controles do teto solar. Controle de iluminação também. Aí. Eu tenho 1,70m de altura, então sobram aí 5 dedos tranquilamente. O banco da frente está regulado para mim. Também sobram 5 dedos. Ó. Os pés entram embaixo do banco. O túnel é bem baixinho. Então você consegue viajar aqui com conforto. Eu já gostava do caneta, né, galera? Só que é um carro meio polêmico, né? Uns gostam do desenho, outros odeiam. E ó. Tem iluminação aqui, ó. Ó lá. Individual. Bem legal, bem bacana. Ficou bem bonita a traseira, né, galera? Ó. O carro zero quilômetro é tudo de bom, né? Então vamos ver como é que ficou o porta-malas aqui. Todo forradinho, com iluminação. Porta queco aqui. O estepe aqui do tipo temporário, né? São 422 litros de capacidade, né? E como eu mencionei para vocês agora há pouco, o banco bipartido para carregar as coisas aí é sensacional. Eu gostei bastante dessa cor. Está em moda, né, galera, essa cor aí. E vale lembrar que também temos o freio a disco na traseira, né? Bem bonito. Esse carro pesa 1.365 quilos. Então a gente vai ver como é que se comporta daqui a pouquinho. Aqui é a mesma receita lá de trás, né? Tem um corinho aqui no posto de braço. Os quatro vidros elétricos. Retrovisor elétrico. Dobra, retrovisor. Olha lá. Tem repetidor de seta ali. Aqui de alumínio. Bem legal. Porta-garrafas. Porta-objetos. Sorelinha de porta. Banco com ajuste elétrico, né? Só que essa cor clara é fogo, né, galera? Já suja, né? Ó. Então tem que ter um cuidado bem especial aí. Aqui tem tudo. Freio de mão eletrônico, auto-hold, né? Auto-hold é usado para descida. Aliás, para subida, né? Para desligar o parque assiste ali. Câmera 360. Ventilação de banco. E para desligar o start-stop. Carregador por indução. Duas entradas USB. Uma do tipo C e uma do tipo normal. E o câmbio DCT de sete marchas. E aqui um baúzinho para a gente guardar as tranqueiras, né? Que a gente gosta de carregar umas coisas. Volante multifuncional. Com regulagem de altura e de distância, né? Aqui tem os modos de condução. Daqui a pouco a gente mostra. Aqui para desligar o controle de tração e estabilidade. Regulagem do faixa do farol. Saída de ar. Que você desliza para o lado para fechar. Ou para abrir. E essa tela nova aí, né? Vamos ver como é que ficou. Olha lá. Bem gigante, né? Olha. Vamos medir aqui. Bem gigante. Olha o tamanho dessa tela. Caraca. Temos aqui também. Pedal shift. Para passar marcha, né? No modo manual. Os controles do farol continuam aqui. Farol automático. Liga de noite sozinho. Retrovisor fotocrômico. Aqui um porta-objetos. Emborrachado. Super legal. Porta-luvas. Os detalhes aqui em black piano. Um prateado também. Aqui, ó. Iluminação. Para a patroa passar o batom. Ver como é que está a maquiagem. Dos dois lados, né? Vai que ela é a dona do carro. Mas o tecido do teto, galera do céu. Olha a qualidade desse tecido aqui. Para a gente ver os detalhes, né? Ar-condicionado dual zone. Automático e digital. Bem legal. Bem bacana. Olha lá. A apresentação do painel. Aqui no esporte. Vou dar um zoom aqui melhor para vocês verem. Modo eco, normal e esporte de novo. Então, são três modos de condução. Eco de econômico, normal e esporte também. Lógico que a gente vai levar para testar, né? Para ver como é que é. Aqui, assistente de permanência em faixa, né? Controle de cruzeiro, que é o cruze control. São seis e-bags. Dois laterais, dois frontal e dois de cortina. E aqui dentro fica a câmera, né, galera? Para controlar tudo isso aí. Botãozinho do start e stop. O banco é assim porque é ventilado, né? Todo perfuradinho, ó. Bem legal. E aqui também tem alça PQP. Ó. Regulagem de altura do cinto. Isso tem que ter, né, galera? Porque cinto fica roçando no pescoço da gente. Não dá certo, não. É muito ruim demais. Aqui você tem os atalhos, né? Para mídia. Mapa. Olha lá. Navegação. Rádio. O som desse carro é legal. Apesar de não ser um som assinado. É bem legal. Aqui mídia. Selecionaram as faixas, né? E aqui uma tecla coringa, que você consegue adicionar atalhos para ela aí. Olha lá. Consegue mexer nas configurações do veículo. Navegação. Som. Conexão do dispositivo. Perfil do usuário. Reconhecimento de voz. Esse carro tem assistente, galera. Se você falar para ele abrir o porta, o teto solar, ele abre só no comando de voz, né? É um carro bem legal. O couro do volante é um couro bom, de boa qualidade. Na outra versão já era, né? E um volante pequeno, né? Diâmetro pequeno. Uma base achatada aqui. E eu gostei bastante. Ó. E eu gostei bastante. Eu acho que a Hyundai acertou no canto agora. Pelo menos ficou mais bonito, né? A porta é a mesma, né? A gente já vê que o vinco aqui é o mesmo. Tem borrachinha dupla aqui. Vai isolar bem a cabine. Só que a regulagem de altura do banco aqui é na alavanca. De milimétrica, né? Bem legal. Então é isso aí. Vamos levar esse carro para dar uma volta. E falar do consumo. E como ficou a dirigibilidade agora com esse motor 1.6 de 193 cavalos. Eu garanto para vocês que deve ter ficado bem, bem esperto, né? Aqui o teto. Anteninha aí, teto de vidro, né? É o tal do teto panorâmico e solar ao mesmo tempo. Então vamos levar essa máquina para dar um rolê. Vale lembrar que tem aqui, ó. Sensor de ponto cego. Sensacional. Então é isso aí, galera. E vale lembrar também que a gente está aqui na Rio Daivime, em São João da Boa Vista. Avenida Brasília, 1550. Telefone 193634 4090. Fala com o nosso amigo aí, Leonardo, ou qualquer consultor de vendas. Só falar que viu o vídeo no canal, tá? E chora aquele desconto. É isso aí, meu povo. Vamos lá levar o Rio Daicleta para dar uma volta. Galera, na medida que a gente for gravando, a gente vai mostrando as outras versões para vocês, tá? Vale lembrar que as outras versões... As outras versões são 1.0 turbo, tá? Continua com o mesmo powertrain. 1.0 turbo com câmbio de seis marchas. Automático mesmo. Não é o DCT, não. Então vamos lá levar essa máquina para dar uma volta agora. Vamos lá levar essa máquina para dar uma volta agora. Então já ligamos as luzes aí. Vou botar no moto normal, né? No moto normal. Ali mostra do lado esquerdo a velocidade e do lado esquerdo as rotações por minuto. Olha, não estou dando o pé fundo não, viu? E já dá para perceber que o carro é outra pegada, galera. É outra pegada. Antes era 1.0, né? Nas versões de entrada e intermediário, tudo 1.0. Só a versão Ultimate, que é a topo de linha, que é essa daqui, era 2.0 aspirado. Só que aquilo, né? Motor aspirado demora para acordar, né, galera? Agora não. Agora é 1.6 turbo. Ah, pegada é outra. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Ó, já está a 100 km por hora. Nem o que falar. Realmente melhorou bastante com esse motor 1.6 aqui. Do que Sportage. Melhorou bastante. Eu gostei. Um tanto bom. E esse câmbio também é bem esperto, né? O que acontece com o duplo embreagem, galera? Ele engata uma marcha e já prepara a outra na sequência. Então, fica muito mais rápido mesmo. Por isso que não usaram o câmbio automático de antes. Porque um câmbio automático normal com conversor de torque, ele é meio lento, né? Agora aqui não. Aqui foi feito para desempenho. Só que a gente não consegue mensurar para vocês agora, né? Se esse câmbio é bom, se vai dar problema ou não. Mas, é que eu sempre falo, né? Cuidando bem, fazendo as revisões na concessionária. Vai super de boa. Mas, ó. Eu gostei tanto quanto eu gostei do carro da Renault. Da Renault também usa um câmbio de dupla embreagem, né? Gostei bastante. Que carrinho sensacional. Tem o lagzinho da turbina. Isso é normal, né, galera? É normal. Mas, funciona muito bem. Então, aqui tem assistente de faixa, né? Ele mantém o carro na faixa. Te avisa. Ó, start, stop. Já desligou o motor. Assim que a gente tira o pé do freio, ele liga. E aqui também tem umas teclas coringa, né? Você consegue... Atribuir funções para ela aí. Cara, que carrinho gostoso. Então, vamos falar de consumo? Isso aqui é só gasolina, né? Faz quase 12.9% na rodovia, né? Faz 11.9% na cidade com gasolina. E 13.7% na rodovia. E 13.7% na rodovia. É um carro bem esperto, galera. Velocidade máxima 210 km por hora. E o 0 a 100 na casa dos 8 segundos. Ótimo. Perfeito. Não precisa mais do que isso. Isso aqui você viaja com conforto, com a sua família aí. Com segurança, né? Controle de tração, controle de estabilidade. Seis airbags. Tem câmera aqui, ó. Do sensor ali de... No retrovisor. Sensor de ponto cego, né? E são duas, viu? A Honda deveria aprender a fazer isso. Ó lá. Eu liguei aqui propositalmente para vocês verem. São duas câmeras, ó. Vai lá. Você vê quem vem do lado esquerdo e vê quem vem do lado direito também. E esse start-stop, se você não gostar, é só desligar, né, galera? Tem a tecla dedicada para isso. Agora sim. Agora acertou. O motor da versão top de linha. Esse motor 1.6 só vem da versão Ultimate, viu, galera? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like. Meu agradecimento aí à Hyundai Vime em São João da Boa Vista, né? Que deixa a gente gravar os carros aqui. Câmera de ré, sensor de estacionamento. Tem tudo, né? É isso aí. Então, põe no N. Freio de mão eletrônico, né? Já faz o barulhinho. Ó. A câmera dele estacionada ali. Põe no parking. E já era. Esse é o Hyundai Creta Ultimate 2025. Mais uma vez, agradecimento à Hyundai Vime em São João da Boa Vista. Por deixar a gente gravar o carro. Por deixar a gente gravar o carro. Beleza, galera? Então, muito obrigado a todos. E na semana seguinte, a gente vai mostrando as outras versões, tá? A de entrada, a intermediária e tudo mais. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu!